Perigoso, muito perigoso, ó. Pensa na estrada que a gente vai ver. Você foi aqui, pai? Você foi aqui? Não foi aqui, não. Vai lá pra frente. Tem papel alumínio aí? Tem papel alumínio aí? Então. Então, gente. Não faz sentido. Conscienta o nosso alto desse aqui. Ele bateu na arma. Ele bateu na arma. Ele voltou, né? Ele voltou. A chuva. Vai começar a chuva. Eu sou de mesquinha. Não sei se vai pra Bela, vai. Pra onde? Olha a curva. Olha essa. Olha essa. Olha. Nossa, que é um perigo mesmo, hein? Olha. Que duva. Não é só o pé se fez. Então, olha isso. É isso. Cheio de revê. Você estava onde que é? Que nem está se tentando. Não, porque antes que foi...